Música Salve, salve galera, 1 hora 10 minutos começando o Olé desta terça-feira dia 29 de outubro de 2013 Olé, voltando ao seu horário habitual, 1 hora da tarde, agora todos os dias teremos o Olé E hoje, abrilhantando a bancada comigo, a volta dele, Fernando Quirbino, Fê, boa tarde Boa tarde Arthur, boa tarde Renan, boa tarde amigo internauta Sempre um prazer, né, voltar a uma antiga nova casa, antiga porque a gente tá aí junto já E voltou num dia que é especial, né, dia de sair B É, nós estamos habituados a terça e sexta, então é um dia que tem sempre Série B pra falar Mas agora já era, né, o único time garantido na Série A O único time paulista garantido na Série A do ano que vem é o Palmeiras, né Os outros times aí ainda tem essa chance de rebaixamento Então o Palmeiras é o único paulista que já pode falar que tá garantido na Série A do ano que vem E aqui com a gente também, Renan Boa tarde Renan Boa tarde Arthur, boa tarde Fernando Renan Trivelato Renan Trivelato Defendendo as cores do... Um sem cor, né, um time sem cor, né, preto e branco, né, meio sem cor Bom, começar o OLED de hoje Antes de começar, queria colocar aqui, deixa eu pegar Vamos sortear aqui, começar um sorteio terça-feira que vem Com oferecimento aí da Febre de Bola Rua Avenida Miruna número 10 ali no Ibirapuera Atrás do Parque Ibirapuera, quem quiser Bolas, acessórios esportivos, tudo E hoje nós vamos sortear, começar a sortear Semana que vem a gente dá o ganhador Quem entrar na fanpage da Altv e começar a responder A partir das duas horas da tarde vai estar a promoção Qual a maior e melhor loja de artigos esportivos de São Paulo, tá bom? Então, no final do programa a gente lembra vocês de novo E semana que vem a gente sorteia essa bola aqui pra galera Bom, começando a falar de campeonato brasileiro O Fernando já falou, o primeiro clube garantido O primeiro paulista garantido na Série A É o Palmeiras que subiu Vamos acompanhar o que o Valdívia falou Depois do jogo de sábado com o São Caetano O jogo da volta do Palmeiras da Série A Que dizem, dizem, não sei quem foi que disse Que não é um adeus, é um até breve Valdívia falando Não tem o Valdívia? Então, enquanto o Valdívia tá colocando a tecla SAP lá do seu Chile Fê, joguinho feio, hein? Foi, foi ruim mesmo Eu acho que é um pouco preocupante a atuação do Palmeiras Porque a festa tava pronta O estádio tava lotado Estreia de camisa Parecia Brasil e Itália, né? É, exatamente O pessoal tava falando O que é essa dificuldade pra furar a retranca da Azurra? Porque a Azurra é tida aí sempre com equipes que formam defesas sólidas, consistentes E o Palmeiras não conseguia furar a retranca do Azulão E que tá pra ser rebaixado pra Série C, né? Eu acho que esse que é o fator mais preocupante de todos Porque o Palmeiras tinha tudo pra voltar, pra fazer um jogo aí até com uma goleada, por que não? 36 mil pessoas no estádio Estreia de camisa Assumir mesmo aqueles três pontos da vitória incontestáveis E não foi isso que a gente viu A gente viu um Palmeiras muito apático Não criou muitas chances de gol Teve aquele probleminha ali com o juiz Marca a pênalti, volta atrás Realmente não foi pênalti Na minha opinião não foi pênalti Mas depois o novo início teve um pênalti Mas eu acho que nada disso justifica O Palmeiras não tem que ficar se prendendo a esse tipo de detalhe Pra falar se vai ganhar ou não do São Caetano Que tá indo pra Série C e tá de mal a pior, né? Então vamos ver o que o Mago Valdívia falou E o que ele pretende pro ano que vem Ele tem o apoio do grupo, tem a confiança, tem o respeito do grupo E o trabalho que ele fez até agora é bom Eu já disse que ele chegou no Palmeiras num momento difícil Chegou num momento difícil E acho que ele deveria ter essa chance desde o início do campeonato com o Palmeiras Ao mando do Palmeiras Mas como também vem de costume a minha resposta Não depende da gente Depende da diretoria Mas o sentimento nosso Como todo mundo já manifestou É que ele continua Tá aí então o Valdívia falando Sobre a situação do Palmeiras pro ano que vem Volta a Série A Volta ano de centenário Arena nova E talvez permanência do Kleiner A gente tava comentando aqui nos bastidores Se o Palmeiras deveria ou não manter o Kleiner pro ano que vem Sinceramente, eu não manteria Eu analisando assim, eu acho Kleiner é um bom treinador Mas pra disputar a Série B Pra pegar um time como a Portuguesa Pra pegar uma Ponte Preta Mas pra um time com a grandeza do Palmeiras Numa Série A E num ano tão especial como é o ano do centenário Ainda mais com o lançamento de novo estádio Tudo que envolve o Palmeiras em 2014 Acho que vai faltar bagagem pro Kleiner Então O Palmeiras já tinha que se planejar a partir de agora Já conseguiu o acesso Tem uma dívida de gratidão com o Kleiner Não tão gratidão que foi a obrigação voltar a Série A Mas Eu acho que tem que pensar pra frente E contratar um treinador de peso Não acho que é o que a diretoria vai fazer Acho que ela vai manter o Kleiner até o Campeonato Paulista E daí no Paulista ver como que vai ser Se ele estiver indo bem Mantém Se não, não Mas também trazer um treinador de peso E não trazer reforços não adianta muita coisa Ontem tava vendo uma matéria Onde o Paulo Nome diz que A primeira coisa que vai fazer é tentar segurar O Luiz Felipe É Luiz Felipe Na tua direita E o Ananias Márcio Araújo Márcio Araújo Isso, Márcio Araújo Fê Palmeiras 2014 Olha Arthur Eu vou ser sincero pra você Eu acho que O Kleiner Como treinador Eu acho que ele não deveria ficar Eu acho que o trabalho dele no Palmeiras Não foi Satisfatório Tá O Palmeiras não encantou Diferentemente da Da outra Série B Que eu acho que O futebol que o Palmeiras desempenhou Na outra Série B Com o Jair Pisserni Foi bom Revelou jogadores Wagner Love O Edmilson Tinha ali o próprio Diego Souza Que quer queira queira Não Você falar depois o que virou é fácil Mas naquela época você tinha Esse pessoal que eu acho que dava aquele alento Aquela Aquela esperança pra torcida De dias melhores Né Você fala assim Não A base Funcionou Coisa que eu achei que não funcionou esse ano Não deram chances Pra molecada E eu acho que Foi a pior Série Eu acho que O campeonato da Série A já tá terrível Imagino da Série B Eu acho que O time mais forte dessa Série B Exceto o Palmeiras É o Esporte Recife O resto são times De expressão Muito 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 inferior E mesmo assim Eu não achei que o Palmeiras Fez um baita campeonato Assim De passear nos adversários Conseguiu ser eficiente Fez os placares necessários Mas Não conseguiu Atingir resultados De um nível de futebol Que a torcida falasse assim Não Legal Dessa vez Tá tudo certo Tá encaixado Tá preparado Pro ano que vem Eu acho que o Kleina Ele tem tudo pra vir a ser Um grande treinador Eu acho que ele precisa De um pouquinho Na gíria do futebol Falar um pouquinho mais de cancha Né Eu acho que ele precisa Acho que ele precisa De novos desafios Pra poder Calejar um pouquinho mais Eu acho que ele tem tudo pra ser Porque no trato com o jogador O boleiro gosta dele Ele soube administrar Porque o elenco do Palmeiras Era um elenco muito grande Ele soube administrar Nessas peças bem Só que aí vem a pergunta Né O Renan É Vai trocar pra trazer quem? Pra você trazer qualquer um Medalhão Ganhando 700 mil Aí é que tá Pra você trazer Qualquer um Já deixa ele que conhece o elenco Já conhece o clube Já tá adaptado Sabe as necessidades Você vai trazer um medalhão Pra ganhar 700 mil Como você citou E você E você deixa ele trazer Jogador por causa disso O Palmeiras teve um treinador De 700 mil Até o fim do ano passado Só que ele pedia Jogador A E o jogador nível D Não funciona E acabou deixando No meio do caminho Aí é que tá Deixando no meio do caminho Caiu pra Série B Porque o time realmente Era fraco Não tinha dinheiro Pra investir Então você trazer Um treinador de 700 mil Que é um baita custo Eu sou contra E você ter treinador Acima Pra mim Um treinador Ganha 300, 650 mil Já é um baita salário E esses medalhões Eu acho que muitos Citaram aí Luxemburgo Pra mim não tem que voltar Então eu acho que Se não é pra trocar Por uma coisa Que você fala assim Não, esse vai Pra trazer um mais ou menos Desse mesmo estilo Deixa ele Porque pelo menos Ele já tem esse um ano De conhecimento do elenco Na minha visão Seriam três nomes Abel Braga Então a gente pode Tira da lista Outros dois nomes Que me agradam Estão empregados E muito bem empregados No sentido de Conquistas recentes Eu gosto do Cuca Do Atlético Mineiro Ganhou Libertadores Tá indo Pro Mundial Se consegue a façanha Eu acho improvável Se permão bons times Sempre Eu acho que no São Paulo No Goiás Próprio Fluminense Botafogo Ele conseguiu montar bons times Com um futebol Interessante de se assistir E queria trabalhar No Palmeiras Sim, ele tem Esse histórico Essa identificação Mas se Futebol é jogado Se ele ganha Do Bayern de Munique A chance dele sair É zero E outro que eu gosto Do estilo de jogo Desde o Curitiba É o Marcelo Oliveira Que hoje está no Cruzeiro Porque os times dele Jogam bem parecidos São os times com Toque de bola rápido Ofensivo Envolvente É sempre na velocidade Sempre agredindo Eu acho que enche Os olhos de qualquer Torcedor desse tipo Mas Vai ganhar o Brasileiro Né Eu acho que Dificilmente Teremos uma reviravolta Duas rodadas do título E vai E vai pra Libertadores Logo Quem sobra Renan Essa eu acho Que é a grande pergunta Eu acho que é o Gilson Nenhum treinador Desses grandes Que você acabou de citar Começou grande Todos eles começaram Em algum time pequeno O Bruno já descartou O Luxemburgo Todo mundo especulava Luxemburgo Que é amigo do Bruno A época de Parmalat Agrado Descartar agora é fácil Eu quero ver mais pra frente A torcida não quer A torcida não quer E ver os interesses dele Para a próxima temporada A gente tem aqui Toda segunda-feira à noite O programa da Mancha Verde A torcida uniformizada Do Palmeiras E ontem Um internauta Fez no chat Uma pergunta E me surpreendeu Muito a resposta Do pessoal da Mancha E eu não sei Se é a mesma resposta Do torcedor Que não é da Mancha Verde Mas sim O torcedor palmeirense No modo geral A pergunta foi Se o Palmeiras Tivesse que contratar Um atacante medalhão Para o ano que vem Quem que eles escolheriam Kleber ou Barcos Nossa E eles escolheram Barcos Com certeza Você escolheria Barcos De olho fechado De olho fechado Me surpreendeu De olho fechado Eu acho que Primeiro porque Eu acho que A saída do Barcos Foi menos ofensiva Do que a do Kleber E segundo Porque eu acho O Barcos Mais jogador Do que o Kleber Eu acho que o Kleber Ele tem Como grande característica Esse futebol Da força física Esse contato Ele procura o corpo Ele vai na força Ele não é extremamente Habilidoso Aliás Eu não acho ele habilidoso Eu acho que às vezes Ele até se atrapalha Com a bola E a partir do momento Que você vai atingindo Uma certa idade E o seu físico Já não vai sendo aquele Quando você tinha 24, 25 anos O Kleber é um jogador Que já está beirando Se já não tem Os seus 30 anos 28, 29 Já não Então Então assim É um jogador Que eu acho Que está em declínio Já o Barcos Ele é centroavante Centroavante Ele tem recursos técnicos É fazedor de gol E eu acho Que é raro Renan No mercado Hoje em dia Esse tipo de jogador Fazedor de gol Goleador Até na seleção A gente está com problema Mas você não acha Que o Allan Kardec Está muito bem? Acho Eu acho Eu gosto Eu gosto Eu acho Eu acho Que o Allan Kardec Ele me surpreendeu Eu não esperava Tudo isso Eu esperava menos Mas tudo isso Também conta a quem? É Qual que é o parâmetro? Eu acho Que assim Ele me surpreendeu Ele pode ser O centroavante Do centenário Pelo menos até o meio do ano Quando tem contrato Mas a gente não sabe Se compra Se não compra Se fica Ou se não fica Mas assim Respondendo a pergunta Entre Barcos e Kleber Quem eu escolheria É o Barcos Talvez o Palmeiras Precisasse mais hoje De um cara Mais estilo Do Kleber Que o segundo atacante O Leandro É uma coisa A renovação é unilateral Se o Palmeiras quiser O Leandro fica Está no contrato Ele perde aqueles 15% De direito De vitrine Querendo essa extensão Do contrato Mas o Leandro Se o Palmeiras quiser Fica Ele pareceu muito bem Esse garoto Ele começou voando No Palmeiras Hoje ele caiu muito Parte da torcida Já contesta ele Essa que é a grande verdade Parte da torcida Já está de saco cheio Colhando Mas eu acho Que tem que ter calma Eu acho que tem que ter calma Porque é um garoto Tem seus 20, 21 anos É E como todo garoto Oscilar é normal Eu acho que ele está Vivendo aí Essa fase de oscilação Porém Na minha opinião Fica Mas não é o titular Para o centenário Do Palmeiras Fica no grupo Do mesmo modo Que Vinícius também Seria o terceiro reserva Vinícius É só esforçado Vinícius é o seguinte O que ele era E o que ele virou Ele evoluiu bastante Mas essa evolução Ainda está longe De ser o suficiente Mas não pode Queimar o garoto Eu acho que É aquele negócio Você pode tentar vender Para um time Da Ucrânia Para um time Da Rússia Você vende aí Por 3 milhões Vende por 2 milhões Faz um dinheirinho Você não pode sair Queimando E emprestando Para time inferior Porque aí daqui a pouco O moleque já tem 24, 25 anos E não vai ter mais mercado Só mandar um alô Aqui pessoal do chat O Israel está por aqui Israel Vasconcelos O grande Geraldo O grande Geraldino Está por aqui Bom O Marcelo de Seno Lembrou aqui Que amanhã É a reunião Da temporada 2014 Na Federação Paulista De Futebol Então para encerrar O Palmeiras Fê O Palmeiras já subiu Conseguiu acesso Está com a taça na mão Vai ser cantando a Saibê Não pode pegar O mês de novembro Dar férias Para os jogadores E já pensar Em 2014 Em chegar antes Para chegar fisicamente melhor Sair na frente dos outros Arthur Essa é a vontade De grande parte da torcida É o que eles querem Eles acham que tem que mandar Todo mundo aí Para as férias Dar chance aí Para os reservas Para alguns garotos Que tem Fazendo isso Eu acho que corre o risco De perder o título Se fizer isso A partir da próxima rodada Eu acho que corre o risco Você precisa de três vitórias Em seis E outro dia Teve um jogo treino Na academia Do Sub-20 Com os reservas O Sub-20 ganhou Então assim Todo mundo sabe Que não é miojo Time de futebol Não é miojo Em três minutos Você faz um amontoado Ali vai jogar bola Precisa de entrosamento E você pegar o Paraná Entrosado Ainda na última rodada Você tem a Chapecoense Você tem o Ceará em casa Assim Não dá para você Simplesmente Troca Muitos da torcida Falam assim Não Dane-se o título O importante é subir Você vai ser primeiro Segundo Terceiro Quarto Não importa Eu penso só um pouquinho Diferente Eu também queria que fizesse isso Até pensando no planejamento Do ano que vem Só que ganhar o título É obrigação É obrigação Porque eu não vejo Nenhum outro time Assim Se ainda você tem um Goiás Um Atlético Paranaense Um Botafogo Alguma Você ainda fala Ok Mas perder título Para a Chapecoense Com todo o respeito Né Que 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 a Chapecoense merece Que fez um baita De um trabalho Um baita Vindo da Série C E já está praticamente Já pode subir Na Série A Assim é um baita De um trabalho Mas não Não dá para comparar Hoje tem jogo Não Chapecoense acho que é sábado Deixa eu até confirmar aqui Mas eu acho que Chapecoense joga sábado Contra o Guaratinguetá Lá em Guará Não é? Chapecoense e América de Natal Hoje Jogo atrasado? Isso Na Arena Condá Ah então é jogo atrasado Ou que vai adiantar Não sei Bom Para encerrar então Chapecoense volta Os outros dois Esporte Havaí continuam Ou ainda em casa Paraná e Joinville Podem chegar Acho que vai ficar os quatro Que já está aí Acho que o Havaí Esporte Chapecoense Eu concordo Acho que fica esporte E Havaí O Paraná deu uma queda Porque eu acho que Eu apostaria no Paraná Até quando virou o primeiro turno O Havaí tem 53 E um jogo a menos ainda Pode ir Eu acho E tem É um time que também Esteve na Série A Ano passado se não me engano Foi Havaí Ou é retrasado? Tem o elenco Retrasado Mas experiência Tem o Marquinhos Tem o Kleber Santana É um time Acho que um pouco Mas assim Joinville Casa Assim Campanhas Sensacionais Incontestáveis Eu acho que estão muito bem Bom Vamos mudar de assunto Vamos falar de Copa do Brasil Copa Sul-Americana Amanhã no Morumbi O São Paulo Pega o Atlético da Colômbia O Atlético Nacional Que é de Como que é o nome da cidade? É Bom O Atlético Nacional da Colômbia Não vou lembrar agora Da cidade que é E o São Paulo Tem a volta de Luiz Fabiano A gente vai chamar Daqui a pouquinho O vídeo do Ademilson Falando sobre a volta De Luiz Fabiano Deve ser ele que sai Para o lugar do Luiz Fabiano Não vai tirar o Aloysio Ou ele vai poupar o Aloysio Nesse momento Vai poupar o Boi Bandido Que agora já tem até camisa Do Boi Bandido Dando voadora Já saiu o camisete O Marcos de São Paulo Já saiu na frente Já Ele fez seis gols Em três jogos É difícil Difícil é tirar um cara desse É difícil é tirar um cara desse Eu acho que Se futebol é momento O momento do Aloysio É espetacular Eu não sei né Arthur Você pode falar com mais propriedade O sentimento do Do torcedor São Paulino Mas o Luiz Fabiano Hoje Ele não tem que jogar No lugar do Aloysio Você pode jogar junto Só agradecer aqui O José que falou aqui Que é de Medellín É de Medellín Eu sabia É que eu achei que fosse o outro Eu vou ser sincero Eu sabia que era de Medellín Mas quando você falou É de uma cidadezinha Eu falei Será que eu estou confundindo Os nacionais É a cidadezinha de Medellín Agora é o Parque Antártica Fazer uma propaganda Qualquer semelhança É né Com a realidade Ele já fez o Olímpico E já fez mais um Agora ele está fazendo O Parque Antártica Legal isso Grande Munhoz O único cara Que conseguiu brigar com o Marcos É Que beleza Não entrei Os dois estavam na mão Aliás Mais uma vez Muito gente boa Se o Marcos quisesse Acho que Ele seria o RH do Palmeiras Naquele momento Pode demitir Vai embora E quem ia falar não Se o Marcos fala Vai dançar o filme dele agora Vai Vamos ver então O que o Ademilson falou Sobre a volta de Luiz Fabiano Ademilson Após o jogo contra o Inter O Maurício Ramalho Disse que o Luiz Fabiano Está de volta E que cabe a ele Achar um lugar no time Achar um lugar no time Significa que você Ou o Aloysio Deve deixar o time Como você está lidando com isso? Eu estou tranquilo Acho que nos jogos Que eu vim jogando Eu tentei fazer Chegar mais perto Do que o Maurício Estava pedindo para mim fazer Até Conseguimos Boas vitórias E sair da zona Que a gente estava E acho que Se o Maurício Optar por tirar eu O Aloysio Colocar o Luiz Acho que a gente tem que Continuar tranquilo Trabalhando Que a gente Vinha fazendo um bom trabalho E tenho certeza Que ele vai precisar Do jogador Que ele for tirar Ele vai precisar No jogo E a gente tem que estar Atento e ligado Para quando entrar Continuar fazendo O que a gente Vinha fazendo Nesses jogos Que jogamos Está aí o Ademilson Opa O Ademilson falando Sobre a volta Do retorno Do Luiz Fabiano Deve ser ele Que vai dar o lugar Para o Luiz Fabiano O Muricy comentou Que ele tinha prometido Para o Luiz Fabiano Que assim que ele retornasse Ele ia ser o titular E ele disse Eu não sou moleque Para voltar atrás Do que eu falo A Luiz está em um bom momento Está jogando muito Só que ao mesmo tempo Eu dei a palavra Então agora a dúvida É se eu tiro a Luiz Ou se eu tiro a Ademilson Ou vai com dois trombadores Na frente Ou Descanso a Luiz Vocês já comentaram aqui Que na opinião de vocês É difícil tirar o Luiz O que é mais importante São Paulo já conseguiu A meta que era não cair Já Então agora é focar Para tentar a vaga Na Libertadores Através da Copa Sul-Americana Eu acho que dá Para conciliar os dois O São Paulo tem elenco Para conciliar Até porque no final de semana Pega a portuguesa no Morumbi Dá para Teoricamente Dá para ganhar Não, o São Paulo Se não me engano Está em segundo Ou terceiro Melhor do segundo Acho que o São Paulo Vem fazendo Aí Surpreendendo Está surpreendendo Muita gente ali Ah, mas você tem Um pelotão aí De times Que fazem questão De dar uma Uma porcaria Ninguém se firma Ninguém Desenvolve aí Duas, três vitórias E o São Paulo O São Paulo Ele está Ele está aproveitando A fragilidade Dos seus adversários E está conseguindo fazer Agora O que vocês acharam Desse papo aí Do Muricy Esse papo aí De falar Quando você voltar A ser titular Eu acho que não é bem por aí Seja quem for Pode ser o Luiz Sabiano Pode ser o Rogério Sene Eu acho que você precisa Ter uma coerência No elenco Então o cara batalha Luta Consegue a oportunidade Faz seis gols Em três jogos E corre o risco De sair Porque eu acho que Assim Vive um dilema Você não pode Também mudar O estilo do time jogar Você vai colocar Dois centro-avantes Se o time está funcionando Com um pelo lado E um enfiado Agora O Luiz Sabiano Tem que voltar O Aloísio Não pode ser Você vai tirar O Ademilson E jogar com dois centro-avantes Muda a sua forma De jogar Que vem dando certo Para favorecer Um jogador Que nessa temporada Ficou devendo bastante O Bisonho Está aqui com a gente O Bisonho Que fez uma case Comigo Que é o Fábio Ele falou Na verdade eu deixaria O Luiz Fabiano No banco Não mexeria no time O time progrediu Nos últimos dois meses O São Paulo É o primeiro No segundo turno E já está praticamente Fora do rebaixamento Não é hora de mexer Eu assino em baixo Concordo com ele Eu também Eu acho que está funcionando assim Os números com o Luiz Fabiano O São Paulo Estava só perdendo Com o Luiz Fabiano O Aloísio chegou E o Aloísio e o Ademilson Arrumaram o time Então eu acho que Seria bobagem E ia desprestigiar Também o Aloísio Seis gols É isso que eu acho Eu acho que quando você Administra um elenco De 30 jogadores Você precisa manter Uma coerência Para não desagradar ninguém E a gente não sabe Também nos bastidores Ali o que que ocorre Porque às vezes A gente está cansado De saber no meio do futebol Que elenco Boicota jogador Então você não sabe Então você não sabe Se aquele cara Que ganha 500 mil 600 mil E não produz O elenco Fala eu não vou correr Para ele Eu não vou correr Para ele É o caso do Ricardinho No próprio São Paulo Então assim Está funcionando Eu não sei por que Que tem essa obrigação De voltar com o Luiz Sabiano Se ele fosse o Luiz Sabiano De antigamente Ok Volta Porque ele está Também em grande fase Só que essa temporada Ele não foi bem O Aloysio Assumiu E eu gosto do Ademilson Particularmente Eu acho que é um menino Ainda também Mesmo o caso do Leandro Eu acho que é um bom banco Sim Não é paciente do Luar Mas é um menino Vive de altos e baixos Mas eu acho que ele consegue Jogar tanto pelo lado Como ele consegue jogar enfiado Eu acho que ele tem Ele consegue transitar Aí pelo ataque Eu acho que é um jogador Interessante Que se bem trabalhado Pode dar frutos Só passar os jogos Então da Copa Sul-Americana Nesse meio de semana Amanhã no Morumbi São Paulo Nacional De Medellín Amanhã também Temos o jogo Da Ponte Preta A Ponte Preta Pega o Vélez Ah não É na quinta Ponte Preta e Vélez Primeiro jogo Hoje é Lanuzi River E na quinta Tem Ponte Preta e Vélez Jogando primeiro No Moisés Lucarelli E Libertar e Itagui Era o Itagui Que eu confundi Com o Atlético É o da Colômbia Que eliminou o Coxa Isso Que eliminou o Curitiba E vai ser Libertar e Itagui Que jogam lá no Paraguai O primeiro jogo Que o Libertar também Eliminou o esporte Isso Ganhou de 2 a 1 A Ilhano Retiro Tinha ganho o primeiro jogo Já de 2 a 0 Então Esses são os jogos Da Copa Sul-Americana Vamos mudar rapidinho Já são 1 hora e 40 minutos Falar de Copa do Brasil Flamengo e Goiás É um jogo A gente tem alguns clubes Que estão brigando Pela vaga direta Na Libertar 2 E pelo Campeonato Brasileiro Entre eles tem Grêmio Atlético Paranaense E Goiás E os três ainda vivos Na Copa do Brasil Vocês acham que são os três favoritos Já que estão na frente do Brasileiro A ganhar a Copa do Brasil? Eu vejo o Flamengo Eu acho que o Flamengo Quando chega nessa situação De semifinais A torcida conta muito Eu acho que o Flamengo Tem time aí Para conseguir conquistar Essa Copa do Brasil Mais pela torcida Eu vejo É Eu acho que o Flamengo Sem dúvida nenhuma É time de camisa É time de chegada Então eu acho que Eu acho que tem alguns clubes Como o Flamengo Corinthians Palmeiras Deixou chegar É complicado Se você deixa chegar É complicado A Copa do Brasil É um campeonato diferente De tudo que a gente vê A gente já O Juventude hoje aí Quarta divisão Acabou de conseguir o acesso Está na Série D Acabou de conseguir o acesso Santo André Santo André Paulista de Jundiaí Paulista de Jundiaí Palmeiras Não nivelando De forma nenhuma Palmeiras A esses times Mas o Palmeiras No ano passado Foi rebaixado E conseguiu vencer a Copa Já tiveram o Brasiliense Chega numa final Exatamente Então assim O próprio Criciúma Foi campeão Foi com o Felipão Com o Felipão Então eu acho que assim A Copa do Brasil Não é uma coisa muito exata O Grêmio Ele já sofre No primeiro jogo Porque não joga Barcos Não joga Vargas E não joga Cleber Eu disse Flamengo Que o Walter Talvez não jogue Também tem essa O Walter Deu o recado O Walter Mandou o recado Se estiver no ponto Se estiver no ponto Vamos ouvir o Walter Que o Walter Mandou o recado Para a torcida Falaram que ele não jogava Que ele está machucado Olha o que o Walter falou Está confirmado Para o jogo 100% Vai deitar no Mengão Deitar e rolar Está aí o Walter Falou que vai jogar E vai deitar e rolar E foi no Mengão O artilheiro De 93 quilos Na ficha Jogador de peso Na ficha 93 É Walter Bolachudo Você queria ele No ataque do Palmeiras Para o ano que vem? Claro Você queria ele No lugar do Pato Para o ano que vem? Pode vir Buscando o porco Claro Acho que futebol é momento Você tem que aproveitar o momento Eu acho que o que eu falei Do Kleber vale para ele Ele ainda é jovem Dá para jogar com esse peso Lá na frente A conta estoura Então assim Não é jogador Que você vai conseguir O cara não vai chegar Com 30 anos Acho que com esse peso Não Pode chegar com esse peso Mas com alto rendimento Eu acho que Talvez será que Se ele perder o peso Ele vai jogar Com a maior felicidade Que ele jogou hoje? Quando ele era mais mago Ele não jogava essa bola Que ele jogava É Mas aí que está Você tem que ser profissional Você não pode também Encurtar Você tem talento Você não pode encurtar A sua carreira Por outros Outros prazeres Que você tem O Anderson Moreira Teve ontem no Bem Amigos E disse exatamente isso Que o Walter Ele almoça pouco E janta pouco O problema é O lanchinho da noite Dele ali Quando eles não estão Certo dele Vendo Que é o problema Mas sem dúvida Eu acho que ele tem que Aproveitar o momento Ele está num momento Espetacular E ainda está tirando onda Está certo Eu acho que É válido no futebol Ficar com esse tipo de brincadeira E o Walter sem dúvida Hoje é um dos grandes atacantes do país Quero ver até quando Eu gostei muito Do que o Walter fez No jogo Do Goiás Que o Walter fez o gol Da vitória No final do jogo Acho que foi 3 No último jogo Do Serra Dourada Contra o Atlético Paranaense Que daí Não comemorou o gol Em protesto Contra a torcida Porque além de não estar Loçando estádio Os poucos que estão indo Arruinam confusão O Goiás pode perder Mando de jogos No campeonato brasileiro Numa reta final decisiva Não, está complicado Você vê Você vê a violência Ali no estádio do Goiás O Juventude Alugou a Arena Grêmio Para fazer o jogo Acho que foi contra o Botafogo Da Paraíba Se não me engano Alugou a Arena Grêmio Saindo do estádio Os ônibus do Juventude Dos torcedores do Juventude Foram apedrejados Por torcedores do Grêmio Que estavam em bares Perto da região Sabe Um senhor de 53 anos Se não me falha a memória Foi atingido Teve que fazer curativo Está ficando chato isso no futebol Eu concordo com o Walter Tem que dar uma protestada O pessoal tem que Tem que segurar a onda Eu acho que esse não é O objetivo do futebol A gente O São Paulo provavelmente Vai ser o último jogo Deu no campeonato Brasileiro no Morumbi Deve ser esse jogo Contra o Português Vai perder Mando de campo O Corinthians já perdeu O Cruzeiro Que é o virtual campeão brasileiro Vai ter o jogo mais importante Que podia ser o jogo do título Que é contra o Grêmio Fora do Mineirão Por causa de bombas Que jogou no clássico Contra o Atlético No estádio do Atlético Tem gente que defende A perda de pontos Teve algum tipo de arruaça Para coibir de uma forma veemente Esse tipo de coisa Teve arruaça Não vai perder Mando de campo Vai perder ponto na tabela É que nem agora o Corinthians Em Araraquara Contra o Santos A torcida A torcida Apendejou o ônibus Do Santos e do Corinthians Eu sou a favor de punição Mas não é essa punição Que está sendo feita Porque não está punindo ninguém Pelo contrário Está punindo o time adversário Porque você pega Por exemplo O Fluminense Que jogou contra o Vasco O Vasco foi punido Por perder o Mando de Campo Eles pegam Mandam o jogo aonde quiser A sua torcida pode ir E o Fluminense Que ia jogar no Rio Que é a sua cidade Teve que gastar dinheiro Para ir até Santa Catarina Para jogar fora Pagar custos da viagem Pagar hospedagem E ainda a torcida Do time adversário Continuou indo No mínimo O time tinha que pagar Esses custos Para o time visitante Eu acho que tem que ser O portão fechado Pode jogar na sua casa Mas sem portão Não vai ter a torcida Então Mas eu acho Arthur Que de certa forma A gente levanta aqui Uma série de punições E quem fez Não é punido Não é punido Você joga com o portão fechado Quem é punido? O clube Por quê? Porque fica sem a renda Os bons torcedores Quem é punido? Os bons torcedores Porque deixam de ir Pagam um programa De sócio torcedor Para estar lá Eles não vão Quem faz esse tipo de coisa E o time muda A cidade que vai jogar A torcida que fez isso vai Eles vão O próprio cara Que arrumou a confusão Vai estar lá Você não viu No caso do Corinthians lá O cara que estava preso na Bolívia Foi quem brigou Em Brasília Então esses torcedores Eles vão Quem não vai É o torcedor Que não fez nada Então eu acho que eles estão Arranjando E o que dá lucro Para o clube Normalmente esses caras Ganham ingresso Aí é que está Então quem está sendo punido É o torcedor É o torcedor não Vamos chamar assim Não organizado São os clubes E efetivamente Com as pessoas que fazem Esse tipo de coisa Não acontece nada Aí que eu acho complicado Bom, falar rapidinho Conta isso também Por isso está justificado Aqui os valores Que o Corinthians recebeu a mais Porque teoricamente Os dois tem o mesmo valor Pelo campeão brasileiro Não sei como funciona O paulista e o carioca Mas pelo brasileiro É o mesmo valor Falando em Corinthians O comentarista Neto Deu uma entrevista Para o Terra Acho que no domingo Onde ele defende o Pato E critica o Tite Vamos ouvir aí O que o Neto falou Primeiro o Corinthians Não saiu da Copa do Brasil Por causa do Pato Até porque Nenhum dirigente do Corinthians O Edu Gaspar E os outros Não colocaram Que a Copa do Brasil Era prioridade Para ir para a Libertadores Certo? Então O Pato Ele Foram três pênaltis Que erraram O Danilo O Edenilson E o Pato As circunstâncias Dos pênaltis Que foram batidos A do Pato Foi em responsabilidade dele E aí se Se colocou a culpa Tudo em cima dele Uma artilheira do time É o Pato E aí as redes sociais A imprensa Todo mundo está colocando Que o Pato É o responsável Pela saída Da Libertadores Muito pelo contrário Até porque Na vantagem Dos pênaltis Tanto o Danilo Como o Edenilson Teve muito mais Do que o Pato Porque o Pato Teve que empatar E ele perdeu o pênalti Só que ele foi Realmente muito mal Na cobrança E aí a responsabilidade É dele Porra Não é minha Comentar o que? Ó Vou deixar você falar Renato A voz do Corinthians Bom O Danilo E o Edenilson Perderam os pênaltis Mas eles não foram Displicentes E responsáveis Na hora de cobrar o pênalti O Pato foi responsável Ele tinha o último pênalti A única chance De classificar o Corinthians E ele atrasou a bola Pro Diga Essa é a única verdade Que o Neto Esqueceu de falar O Tite Também não é o único culpado Acho que todo mundo No Corinthians É um pouco de culpado Tanto a diretoria Quanto o Tite Quanto os jogadores A soberba Que o time acha Que depois que ganhou Todos esses títulos Já está bem Parece que A Libertadores E o Mundial Venceu Pode ser rebaixado Não tem problema Essa é a A impressão que eu tenho Como torcedor Vendo o Corinthians jogar É um marasmo danado O Júlio Carrefour Colocou ontem no blog dele Que o Pato É o equibatista do futebol Concorda? Eu acho que o Pato Ele quer ser mais É muita propaganda E só Ele quer ser mais global Do que boleiro Essa é a minha opinião Eu acho que ele se envolve Muito com essas questões Extra a campo E esquece um pouco Que ele é jogador de futebol O Bisonho falou O Pato é um jogador Sem comprometimento com o clube Recebe uma fortuna Para produzir tão pouco E isso também Cala o Silveira No elenco Aí é que está Você sai de um título mundial Onde Aparentemente Tudo está certo Porque ninguém ganha Libertadores E depois Mundial A toa Você fez um trabalho Você montou um elenco Você entrosou o time Quando o Pato Foi contratado Eu estava conversando Com alguns amigos Corintianos Eu falei assim O Corinthians Esse ano Na minha opinião Pelo que fez o ano passado Ele pode perder Só para ele mesmo Com burradas administrativas Para mim A primeira burrada Foi trazer o Pato Primeiro porque você Acabou de ser campeão do mundo Você vai dar 40 milhões Num jogador Uma posição que você não precisa Uma posição que você até então Não estava precisando Com um salário Acima de todos os outros Que trouxeram O maior título da história do clube Maior atenção da mídia Só para ele Maior atenção da mídia Aí você vai lá Faz outro investimento No Renato Augusto Que é um baita jogador Mas tem um histórico De lesão Que compromete o cara Assim drasticamente O novo Pedrinho Não é novo Pedrinho Novo Valdívia Mas assim Então o Corinthians Ele ia Perder para ele Em erros administrativos O Tite Tem sua parcela de Cuba Porque ele não soube Reinventar o time Essa é a minha opinião O Tite Ele deve O Banjado Ele tem que criar alternativas Você traz Ele é cheio da coerência Você traz o Pato Por 40 milhões Amigo Tem que jogar Você não pode falar Você vai começar no banco O time vai ser esse Para entrar aos poucos Você aprovou esse negócio O Pato não tem a cara Do Corinthians Nunca teve a cara Do Corinthians Então eu acho que também Quando você vai contratar Você tem que ter essa ciência É perfil do meu time Faz sentido Era melhor dar essa grana No Tevez Que é um cara Que já foi do Corinthians Mas essa é um pouco maior A grana né Ele foi vendido para a Juventus 15 milhões de euros Mas acho que para vir para o Corinthians Talvez ele não aceitaria Vim por esse preço Mas tentaram Tem que ver isso Tem que ver isso Mas acho que até o primeiro semestre Foi bem O problema foi Na minha opinião Foi bem, não jogou? É, não jogou Mas eu acho que não Foi meio o Pato, eu digo Foi bem até o planejamento Só que depois do segundo semestre Quando sai o Paulinho Ele traz o Ibsen Ele traz o Maldonado Aí é complicado Aí é muito complicado Aí é muito complicado Eu estou falando O tipo de reforço O Corinthians deixou de fazer O que vinha fazendo E começou A ir atrás de outras características Jogadores Experientes Mais praticamente aposentados Aí que eu acho que entra soberba Mesmo que a do São Paulo entrou Quando foi tricampeão brasileiro De achar que poderia recuperar Carlos Alberto Adriano Esses caras O Corinthians entrou na mesma soberba Fábio Santos O Corinthians está entrando na mesma coisa Que o São Paulo entrou naquela época Agora você sabe que vai perder o Paulinho É nítido Não tinha como segurar o Paulinho Não tem como segurar o Paulinho Desde o Fernando Eu já sabia Já sabia O Elias precisa vir para o Flamengo? Foi ir para a bola fora Aí é que está Porque você já fala Eu vou vender o Paulinho Mais tarde Isso é planejamento Não dava para segurar mais o Paulinho Todo mundo sabia Todo mundo sabia Vai perder o Paulinho? Bom Quem que O Elias está louco Deixa o cara Traz ele Deixa seis meses no banco Encaixa o lugar para o cara Por seis meses é curto O Guilherme é uma aposta ainda É uma aposta ainda E baticou também O Ralf O Ralf não quer ficar lá faz tempo Todo mundo sabe disso O Ralf já tem 30 anos Ele quer ganhar dinheiro Não quer fazer a pena Mas ainda é um dos principais jogadores do time Não, não Quanto a isso sem dúvida O que eu estou falando É o que eu estou falando Em termos do planejamento Você sabe que você vai perder o Ralf Dizem que o Christian está vindo Isso é isso O que eu estou falando O Corinthians Ele vinha bem Porque ele vinha fazendo isso Agora Chicão era líder E peça fundamental Foi queimado E foi saindo O Jorge Henrique Ele No time do Corinthians O Jorge Henrique Aliás foi campeão do mundo Porque o Tite tirou o Dois E colocou o Jorge Henrique Senão na minha opinião Não ganhava Essa mudança O Jorge Henrique Anulou o Ashley Cohen Parou o lado esquerdo Do Chelsea E deu muito certo Nunca deixou bem claro Por que que ele saiu Diziam Foi questão Com o corpo notamental Não sei o que Mas nunca foi bem claro Por que que ele saiu Do Corinthians E outros alicerces Vão ficando velho O Alessandro Ficou velho O Emerson Sheik Ficou velho Danilo O Faberson ainda tem 28 anos Dá pra queimar Mais uma linhazinha Tem que ver a motivação Isso que eu acho Que é o papel do treinador também Ver quem está comprometido Quem está focado Quem está querendo Porque às vezes O jogador fala Já ganhei tudo Acertou muito Fazendo esse Gil Esse é um baita jogador E o Kleber também Kleber é um baita jogador A dupla titular Vai ser isso rapidinho Exatamente Mas assim O Corinthians O problema do Corinthians É do meio pra frente É o que o Renan falou É soberba É soberba Você vai lá Acha que a situação está boa E começa a trocar O Danilo O Danilo Sempre foi importante Sempre fez gols Mas anda em campo O último bom momento Do Emerson Foi contra o Boca Na Libertadores Mas já acabou Isso E assim Falam que o problema Do Corinthians É do meio pra frente Mas só que você tem Guerreiro Você tem Pato Você tem Emerson Sheik Você tem Romarinho Nossa E o problema da frente Que eu fico pensando É o seguinte Agora ele colocou Renato Augusto Pra jogar de centroavante No último jogo Então quer dizer Que o Douglas Tank O Paulo Vítor Esses meninos da base Não servem Não presta pra nada Então é melhor dispensar Já que ele Nem quando não tem ninguém Sim, você gasta 10 milhões Anualmente Com uma categoria de base Se você não consegue Produzir um volante Pra jogar o que o Maldonado Veio fazer no clube Ou um segundo volante Um terceiro homem O que o Y Poderia produzir Você vai gastar 200 mil por mês Com o Maldonado Com o Y Cada um deve ter Um salário 150 O Maldonado Não jogava dois anos E você não tem na base Um garotinho Que você colocar ali E falar Vamos dar chance Pro menino Eu acho que A base do Corinthians Tá sendo sucateada Praticamente Faz muito tempo já Qual que foi o último Grande jogador Que o Corinthians revelou E quando revela Vai embora O William E o Marquinhos Mas é isso que a torcida Tem que comprar Cadê a categoria de base Estamos quase encerrando Uma hora e 53 Dois minutinhos Pra encerrar o programa Falar rapidinho Mas que elenco Mudava muito Não tem elenco O povo que tem Você olha a escalação do Vasco Você olha a escalação do Vasco Traçando o paralelo Com o Palmeiras Você vai cobrar do Filipão Com as peças que tem O Vasco Você olha a escalação Você quer chorar Mas se eu olhava no banco Tinha no último jogo Tinha Guina Azul Três, quatro rodadas Aí foi mal E o Thales é bom jogador Eu ia falar agora O Thales e o Thales Pra mim são bons jogadores Mas assim O Vasco Ele O que a torcida fez Na eliminação Pro Goiás Na Copa do Brasil Foi muito legal E eu achei que Esse apoio da torcida Poderia mudar o quadro Mas Depois que perdeu Pra Ponte Preta Eu acho que a situação Ficou difícil Com dois a mais ainda Ficou difícil Ficando Bom Uma hora e 55 Hora de encerrar Queria lembrar mais uma vez A gente vai sortear Terça-feira que vem Na fanpage da OTV Essa bola Futebol Society Quem quiser procurar Artigos Esportivos Avenida Miruna Número 10 Pega de bola Atrás do Shopping Birapuera E pra encerrar aqui Rapidinho Fê Ano de Sancionário Que vem Dizem que o Palmeiras Pode trazer Alex Tirar do Curitiba Trazer Tem espaço pra ir Valdívia juntos? Olha Arthur Quanto que o Alex Vem jogando no Curitiba? O Alex quando jogou Ele colocou O Curitiba Em primeiro lugar Depois que saiu O time caiu E ele tá numa idade avançada Tem problemas com lesões Joga um Às vezes não joga outro Tem que ser poupado O Valdívia Tá nesse mesmo ritmo Joga um Vai pra seleção Folga o outro Poupa o outro Alex pra mim? Pra ontem Vem Quando não dá o Valdívia Põe o Alex Quando não dá o Alex Dá o Valdívia E se não jogar Néu dos dois Coloca o menino da base E manda o Felipe Mendes Eles embora Tá aqui ó O Bisonho falou Não acredito que o Alisson Batista Vai ter alguma diferença No Vasco Dorival um grande treinador Mas o time do Vasco E a falta de pagamento Dos atletas Contribuíram para a situação Do clube E o Marcelo Senna O Seninha colocou Quem tá tirando onda É Roberto Dinamite E o Eurico Miranda E quem tá tirando onda É o Eurico Miranda E o Paulo Barros Carnavalesco Que tão tirando onda Até porque ano que vem No meio do ano Tem eleição no Vasco E vai ser Roberto Dinamite Contra o Eurico Miranda Essa eleição Coitado do Vasco O pior né O que eu queria falar É que eu acho Dorival também Um belo técnico Eu concordo com o internauta Eu acho o Dorival Um belo técnico Mas infelizmente Tira a lente de pedra Infelizmente Se você não dá material Para o cara Seria um nome Para o 2014 no Palmeiras Eu aprovo Tem identidade Eu aprovo Tem identidade Com o clube Já fez bons trabalhos É um estilo de jogo Que eu gosto Mas também Como o futebol é momento Não fez os últimos bons trabalhos Ele não vem fazendo bons trabalhos Já foi sondado Algumas vezes o Palmeiras Já Bom 1h57min Queria agradecer Renan Obrigado Obrigado Arthur Obrigado a todos os chats Valeu Fê Obrigado Arthur Um abraço Um abraço para o Renan E um abraço para a minha internauta Obrigado a todo mundo aí do chat Amanhã o Olé Está de volta a 1h Fernando O Felipe Vaz Felipe Xavier E o Renan E o Olé Volta amanhã Então uma hora Fiquem agora com o Tchurru Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau